A CIDADE NO BRASIL 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 E só atirando. Tá por uma lute, ó. Aprendeu essa, Patrick? Aprendeu? Como que faz uma kill de drone bomba? Não tem nada aqui. Vai passar aqui já. Aprendeu? Aprendeu. O que é isso? 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 Atenção, o esquadrão inimigo marcou você como alvo de caçada O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?